Olá gente, tudo bem? Hoje vou fazer um biscoito amanteigado. Para esta receita irei utilizar 100 gramas de manteiga, dois ovos inteiros e uma gema, meia xícara de chá de açúcar, meia colher de sopa de aroma de baunilha, duas xícaras de chá de polvilho azedo, uma xícara de chá de amido de milho. Amasse todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Se inscreva no canal para novidades, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. Molde os biscoitos de sua preferência. Molde os biscoitos de chá de polvilhoz. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Leve ao forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus até começar a dourar. Obrigada por assistir, até a próxima!